Mãe, oi filha Então, eu preciso de um dinheiro porque vou na festa de aniversário da minha amiga e eu tenho que comprar um look muito bonito Filha, não vai dar pra você ir, só tá o seu pai trabalhando e as coisas tá bem difícil Ah mãe, dá sim, faz um esforcinho aí É que, ai eu tenho que ser muito linda na festa, não posso ir com roupa repetida Senão as meninas vão ficar falando que eu uso roupa repetida todo ano nas festas Filha, ainda tem mais o presente, você vai ter que comprar, não, realmente não dá pra você ir Mas o presente não importa, o que importa é eu, tá bonita Gabriela, onde você não entendeu que a gente tá sem condição agora neste momento, não dá pra você ir Ah, então libera o cartão de crédito mãe, eu compro lá porque eu preciso fazer minha unha e meu cabelo também, vou precisar de bastante dinheiro Está no limite o cartão, Gabriela, não dá Nossa mãe, eu acho isso muita sacanagem, porque faz tempo que você não libera o cartão de crédito pra mim usar Eu vi que tem limite lá e dá pra mim fazer várias coisas com aquele cartão Deixa que eu dou o meu jeito Que jeito menino que você vai dar? O meu jeito Não consegue entender mesmo Ah, tá bom Aham Não, beleza, amanhã eu posso ir no escritório pra assinar os documentos Tá bom, pode deixar na minha mesa aí, tá bom? Tá bom Tá Tá, obrigado, tchau, tchau Ei amor Oi, tudo bem? Quem foi que você tá com essa cara, hein? A Gabriela, sabe? O que que aconteceu? Então, ela cai no aniversário e eu falei pra ela que agora não dá, quer comprar roupa pra ela Você discutiu com ela de novo? Sim, porque não tem condição agora, até presente ela não quer comprar pra menina, quer gastar com ela E eu falei que não dá pra ela ir Tá, e o cartão de crédito, não tem nada pra ela usar lá? Amor, até tem, só que você sabe, a gente tem um mês inteiro ainda E as coisas tá bem apertado, tá bem difícil, não vai dar pra ela ir Tá bom, eu vou, deixa que eu converso com ela então Não vai deixar ela te convencer, viu? Tá Mô filha Ah Ei, tchau Larga esse lar, hein O que? Que história é essa que você tá brigando com a tua mãe? Hã? Eu não briguei com ela, foi ela que brigou comigo só porque eu pedi 20 reais pra comprar uma blusa Por 20 reais vocês vão ficar brigando aí, discutindo toda hora? Eu só queria um dinheiro pra mim na festa da minha amiga, comprar uma roupa Tá, e só 20 reais? Se eu tivesse dinheiro eu teria comprado, eu não pedia pra você Tá, você tem certeza que é só isso mesmo? É que agora eu vi uma loja que tem uma blusa bem bonita, daí eu queria comprar uma de 50 Eu tenho que pegar em real Ó, faz o seguinte Eu vou te dar o cartão de crédito É sério? É Só que assim, não vai falar pra ela, tá bom? Se não ela vai pegar o cartão de crédito de mim também, aí eu não vou conseguir usar Tá bom Tô confiando em você Porque sim, não gasta mais que 100 reais Tá? 50 pra você e 50 pra menina, por exemplo Tá bom? Tá bom Eu prometo, só vou gastar isso Tem certeza? Tá bom E vê se não fica discutindo com a tua mãe aí Tá bom, desculpa Tô da hora, tô da hora Ô, quem que aguenta um negócio desse? Não, não pode, Deus Tô não acredito no negócio desse Ah, mas ela vai, eu vi Ah, mas ela vai, eu vi Tia Polícia Me explica O que que é isso aqui? Olha a fatura desse cartão de crédito, o que, mulher? 1.500 reais Por que você tá gritando comigo? Você tá doido? Olha aqui, olha aqui, 1.500 reais Aquele dia a menina querendo o aniversário Gastar 20 reais e você não deixou Agora, pra gastar 1.500 reais Você pôr no cartão de crédito, né? E agora, o que que vai pagar esse? Eu não vou pagar não, você que vai pagar Você acha que vai gastar 1.590 E roupa? Sabendo a condição que a gente tá? Tá, quem que usa o cartão de crédito? Só eu e você Eu não fui, quem que foi? Claro que foi você, mulher Para de mentir Eu não sou mentirosa E outra coisa Eu sei muito bem o que tá acontecendo aqui em casa E a Gabriela pediu o cartão e eu não emprestei pra ela Tá, se não foi eu, não foi você, não foi a Gabriela Quem que foi? Então alguém com o nome esse negócio aí Liga lá no banco, ó Foi dia 8 Foi bem no dia que eu tava brigando com ela ainda Ah, vai culpar a menina agora A menina não tem nada a ver com isso Foi bem no dia 8 isso daqui Se não foi eu que gastei, não foi você A Gabriela não tem acesso mesmo Realmente não foi ela Não tem acesso a cartão O dia que foi que você falou? Foi dia 8 O dia que eu falei pra ela que ela não ia no aniversário Eu não acredito Você deu o cartão pra ela O que que eu te falei? Ô Gabriela, vem aqui Cadê a Gabriela? A Gabriela tá na escola Você emprestou o cartão pra ela? Ela queria fazer unha Ela queria fazer cabelo Ela queria comprar roupa pra ela E menos presente pra amiga dela Tá? Ó, a culpa é tua Se você tivesse ido com ela Se você tivesse ido com ela Não teria acontecido isso A culpa é minha Pô, era 20 reais só Ela falou 20, 30, 50 reais Eu dei o cartão pra ela comprar Mas era só isso E mais 50 reais pra ela comprar um presente Pra amiga dela Era 100 reais só Não era pra ela gastar tudo isso não Qual que é? Você passou em cima da minha autoridade Como mãe Falando que não dava pra ela ir Eu falei pra você Você sabe a condição que a gente tá? Você sabe muito bem o que tá acontecendo aqui em casa? E você quer me culpar? Se você tivesse ido com ela Isso não teria acontecido Ai, você acha que eu sou errada ainda? Não, é eu que sou errada É todo homem, é todo homem Olha, se vira você com essa conta aqui, tá? Pode deixar que eu vou resolver isso aqui E agora? Alô, Depp, beleza? Tudo bom? Viu? Você tá procurando aquele negócio Que você me falou aquela vez lá? Tá bom, então Vem aqui em casa Eu tenho ele aqui Tá, vou ficar te aguardando Tá, abraço Tchau Beleza então, João? Vou ficar com ele, beleza? Beleza Tem 1600 aqui? Isso mesmo Só conferir Beleza Certinho? Vou te levar até a porta ali Ok Maravilha Você viu meu notebook? Mãe, eu não tô achando Eu já procurei em todo lugar Tá em nenhum lugar Você não viu? Não Poxa vida Não tem como sumir assim do nada Pai, você viu meu notebook? O que você tá procurando aí? O meu notebook Que eu não acho desde ontem Ah, teu notebook? Vai ali na janela Que você vai ver teu notebook lá Lá na rua Na mão do rapaz lá Oi? O que ele tá fazendo no meu notebook? Você vendeu meu notebook? Por que você fez isso? Vendi Vendi sim Ah, já sei Você vai me dar um notebook novo Ah, eu tava precisando mesmo Aquele tava muito ultrapassado Nossa filha Como eu errei Com o meu time e-mail Olha só a pessoa que você tá se tornando Sua mãe tinha razão Como assim? Poxa filha A gente faz de tudo pra você E você faz um negócio desse com a gente O que você fez aquele dia Que eu te dei o cartão de crédito? O que eu falei pra você? Quanto que eu falei pra você gastar? Quanto? Quanto? Cem reais Cem reais? É? Tem certeza? Você tá mentindo ainda? Você gastou mil e quinhentos reais É que eu parcelhei em quinze vezes Daí ficou cem reais por mês só Você sabe quanto que tem aqui? Você sabe quanto que tem aqui? Isso aqui Vai pagar aquela conta que você fez E você vai ficar sem notebook Se você quiser estudar Você vai na biblioteca E vai pegar livro Mas isso é injusto Eu preciso do notebook pra estudar Como que eu vou estudar agora? A partir de hoje vai ser assim E o dia que você quiser um notebook de novo Você vai trabalhar Vai ralar Vai suar E vai comprar Porque eu e tua mãe Paramos por aqui Eu acho que isso não é justo Eu acho que isso não é justo Vocês não estão sendo justos comigo Justo que você fez comigo Eu falando pra você que não dava Que a gente estava sem condição Você está totalmente errada Mas o seu pai também estava E ele sabe muito bem a condição que a gente está E é isso que você faz, Gabriela? Por sua culpa eu podia ter separado o seu pai Porque eu não aceito mais você chegar e me acusar de nada também, tá? E vocês dois agora que se vire, tá? É, filha Não é isso que a gente quer pra você É que eu fui numa loja com as minhas amigas E elas são ricas E elas só compravam roupa acima de 300 reais E aí eu não queria comprar só uma pecinha de 50 Por isso que eu gastei tudo isso Mas eu não quero que vocês briguem por causa de mim Me desculpe ter feito isso E agora a gente está nessa situação Vamos ter que vender talvez mais coisas ainda pra pagar as contas Não dá, não dá Aprenda que isso sirva de lição pra você Eu posso vender as roupas que eu comprei Elas valem muito dinheiro Desculpa Se vocês quiserem vender meu celular também Eu não queria causar isso entre vocês dois Não, não precisa você vender Deixa Ela tem que se virar É só assim pra aprender Dá licença Obrigada Aprenda que você vai me dar Aprenda que eu nunca me dou Aprenda que eu te amo Aprenda que eu te amo Obrigado.